Olá pessoal, é uma alegria estar conversando com você a respeito de um assunto precioso que é a cosmovisão cristã da educação física. A minha matéria é a educação física, é a disciplina que eu leciono na escola e nós queremos passar para todas as turmas mais uma partezinha do como Deus vê a educação física como que a Bíblia nos orienta a respeito desse assunto tão importante para as nossas vidas para você aluno dessa disciplina. A terceira parte que nós estamos já propondo para você, já teve duas partes anteriores e só um lembrete da segunda parte, eu tratei que nós somos vasos de honra e agora nessa parte eu quero tratar que nós somos vasos escolhidos. Nós como vasos entendemos que alguém formou esse vaso. Antes de ser um vaso era barro, era apenas pó e esse pó misturado na água e alguém modelando, quem é esse alguém? É o nosso Deus, o nosso Criador. Ele modelou o vaso e esse vaso ele está sem nada dentro. O que que vai dentro do vaso? O que que é colocado para preencher esse vaso? No nosso dia a dia nós preenchemos o vaso com água e eu e você podemos preencher esse vaso com a palavra de Deus. Antes eu quero ler o texto, disse o Senhor, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha como Deus nos vê, ele nos vê como vaso de honra, mas também nos vê como vasos escolhidos, pessoas separadas. Olha que privilégio que nós temos de sermos separados para esses dias. Para que? Para levar o nome de Deus diante das pessoas, para levar o evangelho, para levar as boas novas. Então, a ideia que eu passei essa figura, eu quero repetir ela, Deus ele é aquele vaso principal, infinito, ilimitado e esse Deus ele verte os seus pensamentos na sua palavra, que seria aqui o nosso segundo vaso. Então, a Bíblia é espírito e ela é vida e ela está acessível para nos encher, para nos preencher. E o terceiro vaso é eu, eu encho a minha mente, eu encho o meu coração, o meu corpo é o vaso com a leitura da palavra de Deus e louvando e adorando a ele. E o quarto vaso são as pessoas, eu transbordo, eu sou cheio, então esse transbordar toca a minha família, toca a minha casa, toca os meus amigos, toca aqueles que estão ao meu redor. Olha a importância de sermos vasos e vasos de honra e vasos escolhidos para aquilo que Deus tem a nosso respeito. Quando Deus nos criou, ele nos criou com uma intenção. Então, nós estamos, temos uma linha do tempo das nossas vidas, a terra, ela tem limite também de tempo, a terra, ela tem anos, uma cronologia, e nós estamos dentro dessa terra, seguindo a nossa vida, de acordo com a intenção de Deus para cada um de nós. Então, e a educação física, ela nos ajuda a entender esse propósito, a entender melhor, a ficar mais claro as intenções de Deus para a nossa vida. O Espírito de Deus que habita no homem faz com que haja intimidade entre o Criador e o homem. Então, nós somos o vaso. E Deus, eu entendo que Ele é a água, porque o Espírito dEle vem sobre as nossas vidas e a água limpa, a água purifica, a água, ela abastece, ela alimenta. Então, por isso que eu vejo a água como algo fundamental. E vaso sem água não é nada. Então, por isso, a dependência da água. A água é o Espírito de Deus. Deus habita no homem através do seu Espírito. A obra-prima da criação de Deus é o homem. Ele é o oleiro e eu sou o vaso. O princípio que nós temos colocado como ênfase, vemos diversos princípios na disciplina da educação física, mas o princípio principal, vamos dizer assim, é a mordomia, que é o cuidado com esse vaso. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz livre-nos de tudo que nos atrapalha, livremos-nos, nós, nós nos livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha que texto especial, falando de se livrar daquilo que impede você de correr melhor, de correr mais rápido. É muito especial esse entendimento. O texto está nos ensinando a deixar aquilo que é peso, tudo aquilo que impede de sermos mais velozes, de avançarmos com menos desgaste. O texto nos ensina que tem uma corrida. Corrida é um currículo. Então, existe um currículo, existe uma caminhada, existe uma meta. A nossa vida é assim. Nós existimos e existe uma caminhada ao longo dessa vida e existe um propósito de Deus, um final, uma meta para nós. Eu quero dizer também para você o relacionar que a educação física, ela tem esse currículo e toda corrida tem um fim, tem uma chegada. A chegada para essa disciplina é que o aluno receba o maior número de habilidades motoras para que você possa, você aluno, optar pela atividade que melhor convir para você no futuro. Então, é como se você estivesse com uma mochila e a gente tira aquilo que não presta dessa mochila. Todos nós entramos na vida com uma mochila. E o que você vai fazendo de escolhas ao longo da sua vida vai preenchendo essa mochila. Pode ser escolhas boas, pode ser escolhas ruins. Se for escolhas ruins, fica difícil de correr, fica difícil de seguir essa jornada. E as escolhas boas, nós vemos através da palavra de Deus e recebemos essas escolhas boas. E fica mais tranquilo nós caminharmos, andarmos. As habilidades também, nós vamos colocando essas habilidades nessa mochila e vamos preenchendo a nossa vida com essas habilidades. Falando de habilidades motoras, se eu aprender a conduzir a bola com o pé, vai ficar fácil de eu jogar futebol. Se eu aprender a conduzir a bola com as mãos, vai ficar fácil de eu jogar basquete, de eu jogar andebol. Então, a ideia é agregar o máximo de habilidades para que eu possa, no futuro, escolher qual atividade que é mais prazerosa e que vai me trazer maiores e melhores benefícios. Qual é a visão cristã da educação física? Essa é a pergunta que nós queremos responder ao longo de todos esses vídeos que nós estamos fazendo, esses pequenos vídeos. É educar o físico no ambiente escolar, utilizando os princípios contidos na palavra de Deus e os princípios da metodologia da abordagem educacional por princípios. O nosso objetivo é que você, aluno, seja capaz, durante esses 16 anos de escolarização, que essa disciplina, através da abordagem educacional por princípios, traga um modelo mental bíblico a respeito do corpo, a respeito do físico, a respeito do vaso que Deus deu pra mim e pra você viver nesses dias. O que a gente quer é que você seja capaz? De dominar o seu corpo no espaço com um objeto, respeitando a si mesmo, as suas limitações e ao próximo, porque o próximo também tem limitações, também tem limites. Esse é, vamos dizer assim, o supra-sumo, a nossa intenção principal. Você, aluno, dominar o corpo ao longo da sua caminhada, da sua carreira estudantil, no espaço com um objeto e respeitar a si mesmo, as suas limitações e ao próximo. Quanto mais habilidades motoras nós obtivermos, você obter mais coordenado nós seremos e mais opções nós teremos pra escolher quando vier um menu de atividades pra gente fazer, seja ciclismo, seja pular cordas, seja jogar alguma modalidade esportiva, nós teremos aptidão, teremos habilidade para fazer essas escolhas. As crianças, elas estão em desenvolvimento, os alunos estão em desenvolvimento na sua coordenação e a inclusão de maior acervo motor acontece ao longo dos anos, através do currículo aplicado nas aulas de educação física. Formar hábitos físicos úteis para a vida do aluno faz necessário através da escola e do empenho da família nessa jornada. Eu quero concluir dizendo que é uma área acadêmica muito importante, onde nós compreendemos o corpo, compreendemos a alma e compreendemos o espírito. E a junção desses três elementos é o vaso escolhido para esses dias. É você. Que Deus abençoe a sua vida. E aí, galera do Se Educa Journey, tudo bem com vocês? Quem aí está com saudades daquela aulinha prática de educação física já? Bom, galera, aguentem mais um pouco, que logo a gente vai estar junto aí nas quadras. Beleza? Bom, galera, hoje a gente vai estar falando sobre uma outra modalidade, tá? Do segundo bimestre. O esporte que eu trouxe para vocês hoje vai ser o handebol. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, ou já jogou, ou já assistiu, já viu em algum lugar a prática do esporte. Beleza? Esse vai ser o esporte do bimestre. Bom, a história do handebol. Ele é um esporte coletivo, tá? Diferente do tênis de quadra que a gente estava praticando. O handebol é um jogo coletivo. Precisa de uma equipe contra a outra. Beleza? Precisa de mais participantes para a modalidade. O que faz o jogo ser um pouco mais dinâmico também. Bom, ele foi criado pelo professor alemão Karl Challenge, tá? No ano de 1919, na Alemanha. Vou pôr uma fotinho dele ali para vocês estarem acompanhando. Bom, após ter suas regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, ele começou a ser praticado de forma competitiva. Então, assim, no começo, quando ele foi inventado, criado, ele era jogado mais como uma brincadeira, como um jogo mais lúdico. A galera jogava para se divertir, para se parecer, como um hobby. Não que não seja jogado assim ainda, mas hoje ele é jogado de uma forma mais competitiva, seja no profissional, seja no amador, seja em escola, tá? Ele é um jogo bem competitivo hoje. Os primeiros países a competirem foram a Austrália, a Suíça e a Alemanha. Tá? Então, assim, depois que ele começou a ser mais famoso, mais competido entre a galera, os primeiros países foram a Austrália, Suíça e a Alemanha. Bom, onde e como era jogado? Na fase inicial, as partidas eram realizadas em campos de grama, assim como no futebol. Tá? Eles pegavam um gramadão lá, que tivesse, independente se tivesse barro, buraco, eles jogavam lá mesmo, tá? Levavam um quadrado ou alguma coisa que representasse a trave, o gol e o objetivo era fazer ponto, fazer a bola ultrapassar ali. Tá? Assim como no futebol também, cada equipe era composta por 11 jogadores, tá? O que tumultuava bastante. Dependendo do campo, se ele fosse mais estreito, menor, a galera ficava muito apertada, se empurrava. Aí com o tempo foram se adaptando e sendo jogado como é hoje, com menos pessoas em campo. Tá? Bom, onde ele é praticado hoje? É jogado em campos de areia, tá? Geralmente em praias, que existem campeonatos oficiais, já na modalidade da praia, tá? De areia. Aqui uma fotinho da seleção treinando na areia. No ginásio, que é as quadras cobertas, onde a galera geralmente é mais acostumada a ver. O chão é bem parecido com o da escola, tá? Ele é o mais famoso entre todos os campos a ser disputado. Bom, primeiro jogo internacional. Em 1925, a Alemanha e a Austrália se enfrentaram, no que é considerado a primeira partida internacional do handebol. Tá? Então, assim, a Alemanha foi até a Austrália, os alemães foram até a Austrália, para disputarem uma partida, para competirem entre eles. Tá? Isso foi dominado no primeiro jogo internacional. Ficou bem famoso, saiu em jornais, em revistas, tá? Foi um marco bem grande para a modalidade. O time austríaco acabou vencendo por 6 a 3. Beleza? Bom, a migração para o campo de quadra. Começou a ser praticado nas quadras, na Suécia, em 1924. Tá? Até então, ele era só jogado em campos abertos, em estabelecimentos que não tivessem cobertura. Tá? Devido ao rigoroso frio, ao rigoroso inverno do país, impedia os jogos em campos abertos. Tá? Então, assim, a Suécia era tão fria, o inverno era tão rigoroso, que eles não aguentavam ficar em campos descobertos. Eles tinham que pôr muita blusa, o que dificultava bastante. Eles tinham que jogar de luva, o que dificultava bastante o manuseio da bola. Eles não conseguiam segurar, que a bola acabava caindo. Tá? Não conseguiam ficar muito tempo parado, devido ao frio, principalmente os goleiros. E com isso, eles foram se adaptando e começaram a jogar em ginásios, em quadras fechadas. Tá? Bom, falar um pouquinho do handebol no Brasil agora. Ele chegou no Brasil em 1930, trazidos por imigrantes alemães. Tá? Os principais imigrantes que trouxeram para o Brasil foram os alemães. A rápida expansão do esporte pelo território nacional fez com que, em 1979, fosse criada a Confederação Brasileira de Handebol. Tá? Que é chamada CBHB. Tá? Ela organiza os principais campeonatos e torneios. Tá? Ela participa de alguns campeonatos brasileiros, paranaenses, seja o que for. Aqui dentro do Brasil, é sempre ela que cuida. Lógico, ela tem sempre uma pontinha ali nos campeonatos mundiais também. Tá? Ela tá sempre dentro ali, organizando e estabelecendo o Brasil em todas as competições. Bom, em 1973, foi realizado o primeiro campeonato brasileiro, juvenil de handebol. Foi o primeiro campeonato que houve no Brasil. Tá? O primeiro campeonato importante foi esse juvenil, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Tá? No ano seguinte, já em 1974, foi o primeiro campeonato para adultos. Tá? Antes era disputado só por adolescentes, em escola, em... Aí eles criaram as escolinhas, criaram outras maneiras de estar praticando e foram se profissionalizando. Tá? Não era muito disputado entre adultos antes, eles não tinham tanto o interesse pela modalidade. Aí eles viram os jovens competindo, quando foram pegando interesse, viram que era um jogo bem dinâmico, tá? Bem competitivo. Aí, em 1974, foi o primeiro campeonato para adultos oficiais. Tá? Já em 2013, veio o maior título da história do handebol brasileiro. A seleção feminina conquistou o Mundial na Sérvia. Tá? As mulheres foram as primeiras a conseguir esse feito. Tá? Foi um marco muito grande para a história, para o Brasil e para o handebol, para a modalidade. Tá? O mundo inteiro falou disso. Tá? Saiu em jornais, propagandas, em todo lugar, sabia isso. Tá? Porque foi um feito muito grande para o esporte ali, conquistado pelas mulheres. Bom, quando ele se tornou um esporte olímpico? Foi em 1934, com o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Tá? Nessa época, eles incluíram o handebol como esporte olímpico, cada vez crescendo mais, cada vez crescendo mais. Tá? Depois que ele entrou nas Olimpíadas, então, aí foi o boom do esporte. Tá? Ele se destacou muito. Muita gente queria conhecer, queria praticar a modalidade. Tá? Praticavam com bola de futebol, às vezes mesmo, com as câmeras da bola, eles praticavam, com qualquer coisa que fosse. Tá? Antes era um pouco difícil ter acesso a uma bola de handebol, não era todo mundo que tinha. Bom, atualmente o esporte é praticado em 183 países diferentes. Tá? É um número bem grande de participantes, e em todos esses países, tem vários times diferentes. Tá? Envolvendo mais de um milhão de equipes, é muita equipe. Tá? Dividindo isso por 183 países, são muitas equipes. tá? Por país. E 30 milhões de profissionais. Tá? Então, assim, o handebol é tão grande que hoje ele inclui 30 milhões de profissionais, incluindo jogadores, treinadores, tá? A parte técnica, os médicos que cuidam. Hoje já é um esporte de alto rendimento. É muito conhecido, envolve muita gente, muito dinheiro. É um esporte muito conhecido. bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as curiosidades do handebol. Tá? A maior goleada da história ocorreu em 1981. A União Soviética venceu a seleção afegã por 86 a 2. Foi um ato bem grande, foi um ocorrido bem famoso. Tá? Então, assim, a União Soviética falava por muito tempo disso, se passaram anos e ainda eles tratavam desse assunto. Tá? Já os afegãos, eles ficaram meio decepcionados com isso. Tá? Então, assim, eles desanimaram um pouco da modalidade, eles não queriam saber demais jogar, mas, assim, contudo, eles foram se levantando e hoje eles praticam a modalidade também. Mas, ainda que podem, os soviéticos tiram uma gracinha com eles. Tá? O jogador que mais marcou gols em uma partida foi o croata, Zohan. Ele ficou bem famoso também, saiu em várias revistas, em quêteses, foi pro Hall da Fama do Esporte. Ele chegou a marcar 21 gols em uma só partida. Bastante gols, geralmente, os primeiros campeonatos eram com placares apertados e ele conseguiu se destacar chegando a 21 pontos. 21 gols em uma só partida. O handebol, originalmente, era jogado apenas por mulheres. Tá? Lá no comecinho, ele era jogado só por mulheres, só as mulheres apreciaram a modalidade. Com o tempo, foi ganhando mais público, foi ganhando mais interesse dos homens também, dos jovens, de todo mundo. O handebol, geralmente, era jogado também por crianças. Tá? Foi onde ele começou bastante com o lúdico, mas quem se destacava bastante nele eram as mulheres. Tá? As bolas de handebol geralmente tem um aspecto de suja. Se vocês pegarem para perceber em jogos, em campeonato, elas são bem... Elas são meio marrom por fora. Tá? Tem um aspecto de bem suja, bem batida mesmo. Tá? Isso acontece devido aos jogadores passarem uma cola especial na bola. Tá? Antes das partidas, nos intervalos, sempre quando dá um tempinho, eles pegam, passam uma cola na mão, tá? O que acaba sujando bastante. Ela quica, pega sujeira, gruda, passa na mão de todo mundo. Tá? A ideia deles era que a bola tivesse mais aderência. Na hora deles arremessarem, na hora deles passarem, que a bola não ficasse escorregadia, por conta do suor, que ela grudasse bem, que ela saísse só com uma pressão grande do arremesso. Tá? Então, se vocês perceberem, pausem um vídeo de handebol no YouTube, vejam uma partida em canais fechados aí, percebam isso, comecem a perceber isso. A bola tem um aspecto de bem suja. Se alguém perguntar, vocês já sabem a resposta daí. É devido à cola que eles passam. Tá? Bom, galera, esse foi um pouquinho sobre a história do handebol. Espero que vocês tenham gostado. Vai ser o esporte que a gente vai estar falando nesse segundo bimestre. Tá? Eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho e durante as outras aulas a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a modalidade. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.